Eu sou Afrodite, a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. No Olimpo, sou conhecida por minha aura magnética e minha presença irresistível. Permita-me contar um pouco mais sobre minha essência, para que possas compreender a profundidade e alquimia do meu ser. Desde os primórdios, fui reverenciada por minha capacidade de despertar o amor e a paixão nos corações dos mortais e dos deuses. Minha beleza é uma dádiva que transcende o físico, irradiando uma luz que toca as almas e as transforma. Minha presença é um lembrete da importância do amor próprio e da autoaceitação. Eu personifico a alquimia do amor. Sou a força que une almas gêmeas, a faísca que acende a chama do desejo e a musa que inspira a criatividade. Sou a essência da sedução, da atração irresistível que atrai e encanta, mas também ensina a ver a beleza em tudo que existe. Minha energia é poderosa e transformadora. Ela eleva a sexualidade a um nível sagrado, onde o prazer e a intimidade se tornam uma dança divina entre corpo e espírito. A sexualidade sob minha influência não é apenas um ato físico, mas uma expressão do amor mais puro e da união profunda entre duas almas. Assim como a luz brilha mais forte após a escuridão, é possível superar os desafios do meu arquétipo com amor e autoconsciência. Minha missão é lembrar a todos que a verdadeira beleza vem de dentro. Que o amor próprio é a base de todos os amores. Ensiná-los a apreciar a vida, a serem gentis e gratos e a encontrar a beleza em cada momento. Eu sou Afrodite e estou aqui para guiar-te na jornada do amor, da beleza e da autoconfiança. Que meu arquétipo desperte em ti a divindade interior. Que te faças ver que amar a si mesmo é o primeiro passo para amar o mundo ao teu redor. Que sejas gentil contigo e com os outros. E que possas ver o mundo através dos olhos da beleza eterna.